Muitas pessoas aproveitaram o dia para antecipar as compras para a ceia do Réveillon. Supermercados, bancas de frutas e comércios de bebidas ficaram bastante movimentados hoje na região de Prudente. Olha aí o chope geladinho. A bebida vai regar a festa de muita gente para a chegada de 2018. O Givago, dono da distribuidora, tem motivo de sobra para comemorar. Os pedidos cresceram quase 30% com relação ao mesmo período do ano passado, começaram antes mesmo do Natal. Das 50 chopeiras, já está tudo reservado. 100% das máquinas já alugadas. Nós temos estoque, sim, em respeito com os clientes que já pegaram, porque a gente tem que suprir a demanda deles. Só que em questão de maquinário, já infelizmente não temos mais como atender novos clientes. O chopinho não pode faltar, de maneira nenhuma. O movimento é grande também nos supermercados. O pessoal correu para antecipar as compras para a ceia da virada. Vou para o mercado logo, senão eu cheguei aqui no último dia, fiquei quatro horas aqui dentro. Tudo que você faz com antecedência é mais bem feito. No outro dia você não está trabalhando, correndo para lá, para cá. No topo da lista dos produtos que vão para o carrinho estão a carne, tem corte com desconto de até 20% em relação aos dias normais. A cerveja, algumas estão na promoção e os preços em média 10% mais em conta, além do refrigerante e o espumante. O fluxo hoje já começou bem além do que a gente esperava. O pessoal não está deixando para a última hora não. E o que mais não pode faltar, hein? Na minha família não pode faltar uma leitura assada. Sempre tem que ter. E frutas, né? Frutas também fazem parte do cardápio da maioria. Isso significa faturamento aquecido para vendedores, como o Fabiano. Essas bancas pela cidade são verdadeiros termômetros de vendas. Nessa época do ano, o comprador é o que não falta. A procura mais que dobra de tamanho. Se torna de 150% a 200% a evolução, a quantidade de venda dos produtos que são procurados nessa época de festa. Sai bastante o abacaxi, a melancia, o pêssego. Mas o morango é o campeão de vendas. Todo mundo quer fazer sobremesa, todo mundo usa morango, né? Com mesa farta no Réveillon, a contagem regressiva para o ano novo fica mais saborosa. Que venha 2018. 2018. 2018.